Eu vou guardar cada fato de nós dois Pra te levar pra onde eu for Eu vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar E eu sei que vou ser mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for, o nosso amor Vai ser como o sol Derretendo toda a neve Dia e noite varão Eu e você Vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar Mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for, o nosso amor Vai ser como o sol Derretendo toda a neve Dia e noite varão Eu e você Vai ser como o sol Como o sol Eu e você 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 Eu sinto Música 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 This heavy burst of snow is burning my hands, I'm frozen to the bones, I am a medium-eyed from home, I'm walking away, I can't remind your eyes, your face Música No matter how many times that you told me you wanted to leave No matter how many breaths that you took, you still couldn't breathe No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pulsing rain Where did you go, where did you go, where did you go Oh, as days go by, the night on fire Tell me would you kill, to save your life Tell me would you kill, to prove you're right Crash, crash, fall, let it all burn This hurricane's chasing us all underground No matter how many deaths that I die, I will never forget No matter how many lives that I live, I will never regret There is a fire inside of this heart and riot about to explode into flames Where is your God, where is your God, where is your God Do you really want me? Do you really want me? Do you really want me, dear, all in life to torture for myself Do you really want me? Do you really want me? Do you really want me, dear, all in life to live, to live Tell me what you care to save your life Tell me what you care to prove your rights Crash, crash, burn, let it open As hurricanes chasing us all underground The promises we made were not lost The prayers that we had prayed were like a drug The secrets that we sold and now we know The love we had, the love we had, we had to let it go Never give it in again Tell me what you care to save your life Tell me what you care to prove your rights Crash, crash, burn, let it open As hurricanes chasing us all underground Rock, 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 rock Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, baby, don't you know I suffer Oh, baby, can you heal me more? You caught me under false pretenses How long will I find you never again? Oh, you set my soul alive 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 I thought I was a fool for no one Oh, baby, I'm a fool for you Yeah, I'm a queen of a superfisher I don't want to find you tell the truth Oh, you set my soul alive 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 Be, 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 that God Tchau, tchau. Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Eu não sei o que vai passar de novo Música Música Welcome to your life Música Música There's no turning back Even while we sleep We will find you acting on your best behavior Turn your back on Mother Nature Everybody walks through the world It's my own desire It's my own remorse Help me to decide Help me make the most of freedom And of pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world There's a room where the light won't find you Holding heads while the walls come softly down When they do, I'll be right behind you I'm so glad we've almost made it So sad we had to fade it Everybody wants to rule the world Everybody wants to rule the world Everybody wants to rule the world The world I'll be right behind you Na sombra do olhar, tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou, posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar, tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou, posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você Que é a hora certa pra recomeçar Tentei te encontrar 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 Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL